Bom, vamos largar de enrolação e vamos pra mais um vídeo pra vocês aqui de Anime Fighters no canal, só que dessa vez não tô na minha conta, como vocês já viram aí, não só aqui na tela, mas também no título. Mano, o que é que acontece? Estamos na conta de um inscrito, tá com o nome de Hip Luffy, né? E aqui tá como arroba PJ King, eu diria, né? Alguma coisa assim do tipo. O nome dele do Twitter tá Marcos, então Marcos, muito obrigado por emprestar a conta, mano, de coração mesmo. E galera, obviamente, ele não sabe que a gente vai dar um presentinho pra ele, que a gente vai dar uma Game Passzinha pra ele, mas aí depois eu vou estar chamando ele no servidor, vou mandar o servidor pra ele, ele vai entrar, a gente vai dar aquela Game Pass marota pra ele, o que já vai ajudar muito o cara, né? Porque obviamente, já dá pra perceber aqui, por algumas coisas que eu já olhei, que ele não é um jogador totalmente pay to win, mas já gastou Robux, provavelmente, a gente vai analisar agora. Bom, dando uma olhadinha, ah, aqui ó, ele já gastou 838 Robux, tá vendo? Já abriu 3 milhões de estrelas, tem 755 horas de jogo, 347 EDM, 197 lutadores descobertos, 27 ilhas, 17 raid, nossa, o cara não joga raid não, né? Só tem 17 derrotadas. Mas, velho, vamos ao que interessa? Muito obrigado, Marcos, por emprestar sua conta. E, mano, antes de começar o vídeo, eu queria estar mandando um salve pro Pedro e pro Akati Rick, que são os amigos dele, e também pro Kakashi, tá? Basicamente isso, tá? Então, mano, um salve pra todos vocês, e principalmente por Marcos aí, que emprestou a conta pra gente estar fazendo esse videozão aqui bolado, mano. Não é o primeiro vídeo que eu faço analisando a conta de um inscrito, e mostrando aqui a conta de um inscrito, testando alguma coisa ou outra, que me chama a atenção, e que chama a atenção de vocês, e que vocês pedem pra ver. Então, mano, logo de início, deixa o likeão, se inscreve no canal, o vídeo passado lá, do personagem mais veloz, bateu a meta, então vai ter a parte 3, com 2 gostos ali, mano. É, mano, sem dúvidas vai ser o vídeo com o personagem mais rápido que vocês vão ver no YouTube relacionado ao Anime Fighters, velho. Não vai ter outro, mano. Sem dúvidas vai ser o mais rápido. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu dar uma olhada nas Game Pass dele. Então, ele não tem a 2XXP, não tem a Extra Equipe, não tem a Lucky 3, não tem a Mochila Pequena, não tem a Mochila... Ah, mano, beleza. Deixa eu dar uma olhada ali. Ah, mano, ele só consegue abrir 5 personagens e equipar... Ele só consegue equipar quantos personagens? Ó, galera, vocês já viram ali o que eu quero mandar pra vocês. Deixa eu ver uma coisa antes de tudo. Ah, ele só consegue equipar 5. Então, beleza. Eu vou dar o Extra Equipe pra ele. Então, já vou logo deixar bem claro o que é que eu vou dar, que é pra depois não ter confusão. Eu vou dar o Extra Equipe e vou dar também a 2XXP. Pronto. Perfeito. É o kit, mano. Vai ajudar muito o moleque. Mano, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, porque eu, sendo eu, ficaria. Pô, velho. Obviamente. Então, vamos lá. O que é que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo? Ele tem algo que me chamou muito a atenção e que eu queria muito testar pra vocês nesse vídeo, que é um Divino com a nova Passiva. É, meu filho. Não é só um Divino. É um Divino. O cara botou o nome do Divino de Negão, velho. Olha esse cara, mano. Receba. Bom, galera, na moral, mano. Se liga, velho. Mano, não dá, velho. O cara não tem só um Divino. O cara tem um Divino com a melhor Passiva do jogo atualmente. Ah, mas agora já é melhor que não sei o que. Não, mano. Em questão de Damage, essa Passivazinha aqui, Monster, é a melhor Passiva atualmente confirmada. Ela dá, se eu não me engano, 3X ou é mais do que 3X de Damage. Então, mano, não tem o que comentar. Por exemplo, se a gente viesse aqui e olhasse o... Ah, mano, ele só tem esse Divino. Caraca, mano. Tem pessoas que são muito cagadas, né? O cara não pegou nenhum dos piorezinhos e pegou o Mewtwo, que é um Divino muito bom. Então, vamos lá. Se a gente olhar aqui o level dele, que tá 252, e a gente colocar aqui 252, ó, vai dar... Mano, 420 trilhões. Era pro Divino dele ter. 420 trilhões. Sem ser Shine. E aí você chega aqui e vê, o Divino do cara tá com 1,6. Então, 3 vezes mais o... Ó, deu 420, né? Deixa eu só conferir. 420, deixa eu ver. Vamos lá. 420. Aí agora a gente vê na calculadora, né? A continha básica. 420 e multiplica aí por um 3. Dá... Ah, mano, mano. Mano. Ah, tá. Mas tem os talentos. É isso mesmo, velho. Se a gente multiplicar por 3, vai pra 1,260. No caso, seria 1,2Q. Então, se a gente for nos talentos, olhar os talentos do Divino que a gente ainda vai testar, vocês vão ver que o bicho ficou pedradão, mano. Se a gente vir aqui e dar uma olhada, os talentos dele tá... Ah, tá. Os talentos dele tá mais 30, né? Tá no Max Vas Damage. É por isso que ele tá com 1,6Q. Então, no caso, realmente triplica a Monster, velho. Realmente isso tá confirmado agora nesse vídeo. Batemos a machadinha, moleque. Será que ele tem fruta... Ah, mano, ele não tem fruta divina. Cara, eu até daria fruta divina pra ele, galera. Mas não é. Não dá pra fazer isso, mano. Não dá porque eu tenho um Juga Match pra fazer Shiny e ainda já tô pra pegar outro pra fazer. Então, as frutas que eu tenho, infelizmente, eu não vou poder dar. Mas as Game Pass já vai ajudar muito a vida desse cara, velho. Tenho certeza. Ele vai ficar, ó, felizão, mano. Na moral, vá, pô. Bom, o que que acontece? Agora a gente vai até equipando o Mewtwo. E, mano, vocês estão preparados pra pancada? Porque é lindo, velho. Mano, olha isso, velho. Deixa eu até afastar a câmera. Mano, olha isso, velho. Mano, fala se não é lindo, velho. É lindo demais, mano. Essa passiva... Sei lá, mano. Na minha opinião, né? Apesar que a aura da God, que é branca com preto, também é muito insana. Fica show de bola. Porém, essa, mano, vermelha com esse preto aqui, mano... É um negócio obscuro, assim, velho. Fica muito da hora, mano. Se você colocar isso aqui num personagem realmente que tem um tema desse, por exemplo, um Kira da vida, que a gente tem um Kira no jogo, só que é personagem de Robux, ficaria muito massa, velho. E sim, dá pra ver que o personagem recebe, sim, um pouco de velocidade, ó. Vocês estão vendo que ele tá até mais rápido do que o normal, sendo que os talentos não estão upados. Então, essa passiva, ela aumenta, sim, um pouco da velocidade, não só do andar, mas também do atacar, ó. Pera aí, deixa eu ver. Apesar que aqui a gente não vai conseguir testar. Vamos vir aqui no mundo de, deixa eu ver... Coliseu Divino, pode... Vamos lá. Vamos fazer um teste. Vamos colocar pra ele dar um ataque ali, em qualquer NPC, só pra gente ter uma ideia, ó. Se liga, galera, ó. Ó. Não, realmente ele tem uma velocidadezinha a mais de ataque, mano. É, realmente. Não, isso aí já é... Já é certo. Dá pra ver isso. Eu vou vir aqui pra outro mundo, porque esse aqui tá muito fraquinho, não tá dando pra testar. Pronto. Nossa, combinou muito essa aura com esse mundo que eu vim, né, que é o U Submundo. Eita, combinou demais. Vamos colocar pra atacar aqui, vamos ver? Ah, mano. E outra, essa passiva combina muito com o Mewtwo. Vocês vão me perguntar por quê. O Mewtwo, mano, tá dando um pancadão, viu? Já derrotou. O Mewtwo, ele é um Divino que ele ulta com 3 fucking hits, mano. Eu acho que é o Divino mais rápido do jogo. Acho que não tem nenhum outro Divino que ulta com 3 tapas. Se tiver, eu desconheço. Mas o Mewtwo é fora do normal, mano. Eu sempre gostei dele por isso. São 3 hits e ele taca ult, velho. Toda hora, toda hora. E isso sem estar com o speed do talento upado, sem ter uma passiva que aumenta a velocidade mais do que essa aumenta. Até porque essa não aumenta tanto. Mas deixa o damage dele, ó, lacrado, galera. Não tem o que comentar, não, mano. Se a gente vir aqui... Ah, outra coisa. Essa é a passiva mais forte do jogo atualmente, tá? Já ganhou até da Yeti, que era a mais forte que duplicava, enquanto essa triplica. Vamos colocar pra atacar esse boss aqui. E eu vou usar um autoclick a mais, que eu quero ver quanto que ele vai alcançar aí de DPS sozinho, né, mano? Mano, ele luta com 3 hits, velho. Isso é muito bom, mano. Ó, vamos ver. Vai pegar uns 15... Que? Ah, não. Pegou quase 10. Ai, 10. Pegou 10,1K de DPS sozinho. E, mano, o fato dele lutar com 3 hits é muito bom. Eu não sei se alguém já postou vídeo pegando essa passiva no Divino, ou melhor, testando. Mas, mano, eu tô muito feliz em fazer esse vídeo. Eu agradeço muito ao inscrito por enviar a conta pra gente poder testar e confiar na gente, mano. Bom, curti muito ter feito esse vídeo. Eu espero realmente que as gamepests que eu vou dar pra ele ajudem, pra ele continuar desenvolvendo do game. Até porque 2x jacks, eu acho que vai ajudar bastante. Assim como o Extra Equipe, que vai fazer com que ele equipe 8 personagens, é isso? Mano, ó, vai ficar massa. Bom, o que a gente vai fazer agora? Porque eu quero ver a reação dele. A gente vai chamar ele aqui no servidor. Eu queria ver se ele tem Discord. Mano, eu vou perguntar se ele tem Discord pra gente ouvir a voz dele. Acho que seria algo muito bom. Vamos tentar? Seria algo diferente, né? Eu não fiz isso em nenhum outro vídeo. Vamos ver. Ah, pega as passivas que perdeu na ATD? Aham, fala. Eu peguei e fiquei lá, perdi meus personagens e tudo. Tinha desistido de jogar o jogo, mas depois quando eu voltei, eu consegui e aí... Eu tava dando uma olhadinha na sua conta. Você tem algumas Game Pass, né? Aham. Aí tá faltando algumas. Eu vou... Eu vou ver se eu consigo te mandar algumas aí. Eu acho que vai ajudar um bocado, mano. Você só consegue equipar 5, né? Personagens? Aham. Aí, agora você já vai conseguir equipar 8. Mandei aí Extra Equipe e vou mandar também a 2x XP. Pera aí. Aí, ó. Nossa, obrigado. Pera aí, deixa eu testar um negócio aqui rapidão. Deixa eu ver... Deixa eu ver se vai dar certo. Pera aí. Tentar enviar isso aqui também. Se for, é lucro. Aí, aí, ó. Foi. Pronto, pronto. Aí, GG. Três Game Pass enviei pra ti aí. Muito obrigado. Ah, feliz senhor, claro. Dá nada, mano. Geralmente, sempre quando eu vou fazer um videozinho assim na conta de algum inscrito, eu sempre mando alguma Game Pass pra ajudar, mano. Então, de lei, pô. Mas, brigadão por emprestar a conta pra fazer o vídeo. Acho que o pessoal vai gostar, mano. Então, difícil de pegar essa passiva e ver um divino, cara. Você tá doido, mano. Eu poderia até girar, mas maior preguiça. E sem falar que também vou gastar um bocado e é capaz de nem pegar, de tão azarento que eu sou, né? Então, vira nem tentar. Nossa, mano. Brigadão. Nada, nada, nada. Aí, galera. Tá vendo aí, ó. Mandei algumas Game Pass pra... Pro mano... Seu nome é Marcos mesmo? Aham. Aí, ó. Mandei três Game Pass aí pro Marcos. Já vai ajudar um bocado o garoto, né? Eu vi que você tava... Eu vi que você tava... Você não tinha a Extra Keep nem a Doge Jack XP. Essas aí vão ajudar muito. Sem falar que final de semana agora vai ter evento de XP, né? E de Lucky. E como vai ter mundo novo também, os personagens do MyXP aí já fica mais fácil pra você o papo. Já ajuda pra caramba isso aí. É. Mas aí fica a dica, fi. Agora é só o pá, mano. Apesar que você não tem todas as Game Pass, mas aos pouquinhos vai conseguindo. As outras você comprou, não foi? Aham. Ah, eu vi. Não, amigo. Não? Te deram? Meu amigo falou que ia me dar todas as Game Pass. Aí eu só tô só esperando. Ah, aí, ó. Aí ele já vai gastar menos. Já te ajudei com alguns, pô. Da hora. É. Muito bom, muito bom, mano. Quando eu pedo algo interessante, eu te mando lá. Beleza, beleza. Então, galera, aí, ó. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Tá aí. Eu que chamo ele aqui na Cal, que é pra dar uma diferenciada, né, mano? Eu vou ver se consigo fazer isso em todos os vídeos. Acho que é da hora, né? Pra ouvir a voz da pessoa, né? Do dono da conta. Mas, mano, muito obrigado por vocês terem assistido. Marcos, tamo junto, véi. Vou estar deixando o videozinho por aqui. Valeu, galera. Tchau.